Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe que hora só vai ficar agora, porque a gente vai continuar aqui a nossa sériezinha de Fast Changing Tides, série essa que eu tô fazendo ao vivo lá na Twitch, tá? Então, ué, cara, você é mais que bem-vindo lá, faço live de segunda a sábado, das 7 da noite às 11, se você quiser colar, cara, pra gente bater aquele papinho, link tá aí embaixo na descrição, tá bom? Então, chega de papo, né? Se você voltou é porque você gostou, então, se bora pra gameplay, vai, partiu. Parece muito uma bomba. Pô, acabou os recursos, não. Vai ter recurso pra me catar. Faz o teste aí, tô curioso que ele cai na água com o barco em movimento? Não, mano, eu não vou conseguir alcançar o barco, não. Olha a velocidade desse barco, velho. Olha a velocidade desse barco. Deixa eu ver, eu vou me jogando aqui na frente, ó. Meu Deus. O barco é muito rápido, viu? Tô te falando, ó. Olha aí, mata a sua curiosidade? Pois é, né? Eu não vou me jogar atrás dele nem a pau, velho. Ele vai parar lá na Índia Ocidental, eu tenho certeza. Eu vou ficar pra trás. É, isso aí, pula pela frente, exatamente. Tipo, o que eu fiz. Sou um ser pensante, velho. O barco é muito rápido, cara. É muito rápido, velho. Opa. Será que tem recurso aqui mesmo, velho? Vamos descobrir se tem recurso aqui embaixo? A gente vai descobrir agora. Matar a sua curiosidade também. Você falou que tinha recurso lá. Deixa eu ver. Tem uma âncora aqui, velho. Eita, nem que tem recurso aqui mesmo, velho. Olha só. Não é que tem recurso nesses negócios mesmo? Bora descer isso daqui e pegar. É, exatamente isso aqui. Não tá aqui aleatoriamente, não. Tem recurso lá mesmo. Espera aqui, eu boto aqui. Isso aqui tem um monte de lixo aqui dentro. Opa. Bora, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Mentira, velho. Tá de sacanagem comigo. Deixa eu subir por aqui que é mais fácil. Bora subir. Pronto. Agora vai vir um monte de coisa pra mim. Colocar de combustível e é isso. Olha o tanto. Ô, louco. Calma, é que embaixo que eu ponha. Eu não gosto dessa visão. Meio, metade água e metade coisa. Me deixa meio, né? Deixa ele aqui, ó. Deixa o, deixa o, deixa o, deixa o, o cleitinho ali. Ok. Deixa eu organizar minhas coisas aqui e daqui a pouco começa a me mexer, tá? Vou pegar os combustíveis. Então só ficou a deriva porque passou a você pegar os recursos. Exatamente. Exatamente. No fim das contas, deu tudo certo, mas exatamente. Eu poderia ter poupado o tempo lá, tá? Pegar aqueles recursos e metido o pé, né? É difícil de pular. O boneco não pula na escada, velho. Ele tem que pular e depois pular. Acabou o espaço ali? A gente coloca combustível aqui, ó. Deixa aí. Deixa aí porque tem vento. Não tem por que eu usar combustível, né? Vou ser realista aqui, ó. Deu sorte por, por causa das ondas. Devei mesmo, velho. Ai, tenho vontade de espirrar. Vambora. Vambora. Meu Deus. Vambora nada. Não, 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 não. Vai bater ali e vai estragar meu negócio. Sai fora. Calma, calma. Calma que aqui é na malotagem, ó. Ainda bem que eu vi, velho. Ainda bem que eu vi, cara, aquilo lá. E tá saindo fogo ali em cima. Eu tenho um telefone ainda. Eu tenho um telefonema pra dar. E agora? É isso. Acertou. Eu tenho um telefonema pra dar e usei ele com perfeição. Vambora. É isso. É isso. Sério que você não tinha visto? Eu não tinha, mano. Eu não tinha visto ali, não. Ah, cara, qual é, mano? Na moral? Tô usando combustível à toa. Era só isso que tinha aqui, bicho? Eu fiz tudo à toa, mano. Era literalmente só dar uns passinhos. Não, não é pra mergulhar, não. Tem um... Tem um escadolho ali, ó. Qual é? Você tá me tirando que tinha um lixo ali na frente do barco que eu não vi, velho. Ah, não. Ah, não, não. Mano, tinha um lixo ali na frente do barco que eu não vi. Olha isso. Olha, até isso eu dou azar. Até isso eu dou azar, velho. Tinha um lixo na frente do barco que eu não tinha visto. Tá certo. Tá certo, jogo. Tá certo. Tá certinho. Agora, de onde é que vem esse lixo? Só Deus sabe, né? Ele brotou ali. Ah, mano. Olha aí o puzzle. Ah, mais um puzzle, né? Olha lá as bombas caindo. Eu tô te falando que isso aqui era bomba. Olha lá, ó. Ou não era uma bomba, né? Não faço a mínima ideia do que é isso, velho. O que que isso faz? Começou. 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 Ele fica no fundo antes de subir. Quando eu resolver o puzzle que eu voltar lá, eu mergulho. Eu faço o molequinho mergulhar. O barco, não. Mas eu acho que não tem nada ali no fundo, não. As coisas são pra cá, pra cima mesmo. Mas eu dou uma mergulhadinha lá sim. Se eu lembrar. O guindaste, né? Meu Deus do céu. Mais coisa aqui, velho. Ah, porra. Isso aqui gira o guindaste todo? Aham. Bem, eu acho que é aqui, né? Porque se você olhar ali, tem uma escada. E tem como passar pra cá só aqui. Porque o resto é tudo trancado, o caminho. Fechou. Tá, beleza. Ó, tem um botão ali, ó. Meu papai. Mano, começou. Ó. O que que eu faço com essa merda? Eu não pulo pra lá. Fechou ali atrás. Ou se eu chegar perto, abre. Ah, mano. Pula aqui em cima? Qual é, moleque? Não. Então é pra frente. É um gancho, isso. Quando a câmera afasta, o menino some. Estão pequenos. Ah, some mesmo. Afastado demais, ele não aparece mesmo, não. Ele fica peditinho. Calma, o botão pra apertar aquilo lá tava onde? Tava aqui embaixo? É. Tá. Agora pra que que é esse gancho? Ó. Tá, ficou... Ligou a luz ali. Ah, é pra tirar as coisas do lugar ali, pra não passar, ó. Você tem habilitação pra isso? Ganhei um... Um achievement. Tá, agora é só afundar com o navio, né? Eu vou ter que afundar com o navio de um jeito ou de outro. E aí eu passo ali. Acabou? Pô, usou aqui? Acabou. Salvou o jogo? Acabou. Vambora. O moleque cai de cara no chão, vai. A gente vem aqui. Encaixa isso dali ali. Só vamos, né? É, não tinha... Não tinha absolutamente nada aqui embaixo, tá? Era só o chão mesmo. Não tinha nada pra catar aqui, não. E eu sou obrigado a passar por aqui. Ó lá, ó. Vambora. Esse aqui é o melhor barco que já existe na face da terra, né? E do mundo dos games também. Acabou, acabou. Acabou, acabou os biscoitinhos. Ó, tem uns farelinhos. Eu vou tampar. Porque senão as formigas... Vão reivindicar a minha vasilha, tá? Aí, aí eu... Vamos lá. Não consigo disputar com as formigas quando elas reivindicam alguma coisa aqui em casa. Ela reivindicou, já era dela. Se eu botar a mão ali, você sabe o que acontece, né? Aí é foda. Agora eu posso subir, né? Acabou o que eu tinha que fazer aqui embaixo. Ou será que eu não posso subir? Porque eu vi gelo ali, né? Deixa eu ver, bora ver. Não importa. A gente quebra o gelo com a energia suprema ali, ó. Vambora. Põe força nisso aí, vi. Ó. Ó o gelão ali, ó. Acho que eu vou ter que descer de qualquer forma pra te falar a verdade. Uh, foi quase, hein? Aham. Bota mais combustível. Eu queria usar o turbo, o negócio descarregou, velho. Não fica carregado pra sempre, não, mano. Que viagem. Calma. Ih, tô em cima do gelo, né? Ah, tá. Ele carrega o gelo. Uh. Vambora. Só vai. É isso. É isso. Olha o fogo. Fica até azul ali dentro. Olha a porra. O bagulho é doido, velho. Olha. Olha esse lugar, velho. O lugar bonitinho. Acabou. Acabou o turbo. Boa noite, velho. Cheguei agora que eu perdi. Só quase o jogo todo. Eu tô jogando desde ontem isso daqui. Você tava ontem aí? Você tava ontem aí? Se você tava ontem aí, tá safe. Eu perdi dois upgrades e alguns puzzles. Agora, se você não tava ontem, tá no YouTube. Esse jogo aqui. É fantástico, velho. Na moral. Aí, é. Oh, acabou, velho. Eu tenho que... Cara, eu tenho que gerenciar um barco, mano. Eu tenho que gerenciar um barco, que é um submarino. Também, tá ligado? E tem de tudo aqui dentro, velho. Tem até energia mística aqui, ó. Barco a vapor. Sei lá o que é isso aqui, mano. Queria ter visto ele sofrendo. Tá no YouTube, mano. Tá no YouTube. Eu botei a primeira parte ontem lá. Hoje, na verdade. A segunda parte vai apurar amanhã às 10. Vamos embora, barco. Mano, será que tem vento? E eu tô usando meu combustível à toa? Eu vou testar. Eu vou testar, tá? Eu tô sentindo que o meu combustível tá sendo usado à toa. O que é isso? Mano, mais um nicho. Você tá vendo? E tá salvo aqui na Twitch, exatamente. Tem aqui também. Vou botar aqui. Deixa eu ver se tem vento aqui na situação. Vou colocar o gancholho ali. Cara, tem vento, hein? Tem vento, hein? Eu tô usando o combustível à toa. Olha lá. É isso, né? É isso. Ainda bem que eu fui checar. Ainda bem que eu fui checar, mano. Eu usei quase o meu todo combustível à toa, velho. Cadê o Clayton? Ele tá lá embaixo ainda? Tá, ele tá ali ainda. Olha lá, ele lá. Tá balançando aqui, ó. Ele tá enjoado, ele tá falando. Deixa eu tirar ele daqui. Tá? Ele tá balançante. Deixa ele aqui em cima. Pronto. Olha o Clayton. Ai, cara. Deixa ele ali. Vambora. Agora pra onde é que eu... Ô, tá ficando nublado de novo, velho. Será que... Será que vai chover e vai dar aquela tempestade de novo? Ó, tem mais coisa ali pro fundo, hein? Olha lá. Vou chegar na próxima parada. Quero ver se essa caixa de música... Aí, chegou na próxima parada. É uma bomba. É isso. Ela não vai cair no mar, mano. Não é a caixa de música, tá? Tenha mais respeito com o Clayton, velho. Beleza? Beleza? Tenha mais respeito com o Clayton. Deixa eu botar ele aqui. O que é isso aqui, velho? O que é que temos aqui pra fazer? Opa! Uma bomba. Vou ter que mergulhar, eu acho. Não, não adianta mergulhar não, ó. Ela vai até lá no fundo. Eita! Olha o tamanho disso, velho. Nossa, é muito fundo isso daqui, cara. Quase mocharada. Eita! Ô, tá ficando muito escuro. Sai fora, eu vou morrer. Não dá pra descer muito mais, não. A tela tava ficando até esquisita, granulada. Você é louco? Vai entrar pelo cano exatamente. Se eu descer mais, eu entro. Calma aí, deixa eu subir de volta, que nem aqui não. Como é que eu vou fazer pra tirar isso da minha frente, velho? Calma, 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 calma. Oxe! Não, eu acho... Será que é pra afundar? Eu fui lá embaixo. É, provável, né? Provável, é pra dar uma afundada. Vambora, vamos dar uma afundadinha, então. Só que já é nove e meia, velho. Já vai dar nove e meia, já. Eu acho que eu vou dar uma... Uh! Tá ligado? Amanhã a gente continua. Porque tem mais jogo pra jogar, pô. Tem mais jogo pra jogar, tem mais jogo pra jogar. Tem mais um joguinho interessante. Não é um de terror de ontem, não. Aquele jogo de terror de ontem, lá. Eu até pedi reembolso na Steam, mano. Ele foi reembolsado com sucesso, velho. Tá? Você foi salvo agora, esse jogo? Nove e vinte. Foi salvo agora, quando eu cheguei aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto